Ela viaja em mim e eu tô viajando nela Sobe aqui no morro, cola com nós da favela Nós é dono desse morro, não demora, não me irrita Novinha diferente, por cima sabe o que cita Ela viaja em mim e eu tô viajando nela Sobe aqui no morro, cola com nós da favela Ela viaja em mim e eu tô viajando nela Sobe aqui no morro, cola com nós da favela Nós é dono desse morro, não demora, não me irrita Novinha diferente, por cima sabe o que cita Ela viaja em mim e eu tô viajando nela Sobe aqui no morro, cola com nós da favela E que produziu? Mais uma que se construiu